Antes de chamar a primeira reportagem, eu quero trazer uma breve reflexão justamente sobre o caso que eu vou mostrar, que é a seguinte. Quando eu falo que ladrão tem tempo pra pensar, pra arquitetar o que ele vai fazer, pra planejar aqueles roubos mais criativos do mundo, eu tô falando de casos como esse lá em Murié. Pensa comigo, que data foi comemorada ontem? Dia dos namorados, não é? Além de bares e restaurantes, qual foi o outro estabelecimento que teve até fila de carro na porta pra poder entrar? Motel. E foi justamente esse o alvo escolhido por uma dupla de assaltantes lá em Murié. Imaginaram o quê? Dia dos namorados, movimento foi grande, a gente vai ter muito o que roubar lá. Vamos sair com o bolso cheio. Então os dois, e a informação até que o Vinícius me passou depois, é de que era um casal? Um homem e uma mulher? Os dois esperaram passar aquele horário de pico e agiram já na madrugada de hoje. O Vinícius Ramos vai contar como foi que isso aconteceu, porque além da escolha do alvo, os caras também foram criativos na forma de agir. Ladrão pensa em tudo. Chegaram lá, pediram quarto e tal, e você vai ver o que esses criminosos fizeram pra conseguir render os funcionários e levar uma dinheirama danada. O motel invadido fica às margens da BR-356 em Murié, na zona da mata. Segundo informações da polícia militar, o casal de criminosos chegou no local durante a madrugada. O plano deles era primeiro se passar por clientes. E foi assim que aconteceu, de acordo com uma testemunha com quem eu conversei por telefone. Segundo essa pessoa, os criminosos chegaram no local por volta das três da manhã em um carro de transporte por aplicativo. O casal pediu uma suíte e entrou. Até aí, tudo normal. Mas cerca de 20 minutos depois, eles ligaram na recepção e pediram pra que alguém fosse até o quarto. A desculpa deles era a de que a TV da suíte estava estragada. O funcionário, então, foi até lá pra ajudá-los. Mas ao chegar no local, foi rendido e puxado para o quarto pelos ladrões. Lá dentro, ele teria sido agredido com uma coronhada. A dupla, que estaria encapuzada nesse momento, ainda teria o amarrado. O funcionário, então, foi deixado ali no local. Os criminosos saíram e foram a uma sala onde estava o caixa do estabelecimento. A dupla teria encontrado cerca de seis mil reais em dinheiro. Um revólver calibre .38, registrado no nome do proprietário do motel, também foi levado. Para fugir, o casal decidiu usar uma moto que estava no local. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia militar diz que um dos suspeitos já foi identificado. As buscas por ele e pela pessoa que o acompanhava seguem. O funcionário, que foi rendido e agredido pelos criminosos, teve ferimentos na cabeça. Ele foi levado para o hospital, passou por atendimento e foi liberado. Os proprietários do motel disseram em nota que o trabalhador de 37 anos está bem e que recebe todo o suporte necessário. Disseram ainda que colaboram com as autoridades e que todos os detalhes do crime já foram repassados à PM. No local, há câmeras de segurança. Porém, o sistema teria sido danificado pelos criminosos. Uma equipe técnica tenta recuperar as imagens para repassá-las à polícia. O que eu percebo é que pela maneira de agir, aproveitaram o horário da madrugada, depois do movimento de pico, depois do estabelecimento de ter recebido muitos clientes, um horário mais tranquilo, digamos assim, para a bandidagem poder agir. Que armaram uma história toda para atrair um funcionário até a suíte, para que eles pudessem ter acesso, né? O funcionário, ele vem por uma outra porta, não pela porta social ali da suíte, né? Armaram isso para quê? Para que pudessem ter acesso ao corredor que os levaria até o local onde estava o caixa, né? Até a recepção ali do motel. É gente que está acostumada a roubar, danificaram o sistema de segurança, é gente que está acostumada a roubar, não é bandido iniciante no ofício, não. A polícia já identificou um, sem nem imagem de câmera de segurança, já identificou. Tem que agir com rapidez agora. Tem que agir com rapidez antes que os criminosos aí deem linha na pipa. Já sumam de Muriaé. Se identificou com essa certa agilidade é porque são da região, são da cidade, são daquela área ali. É ir atrás e pegar. Em relação ao dinheiro, eu nunca vou iludir aqui quem está me acompanhando, nem as vítimas, nem ninguém. Na época de reportagem, eu nunca iludi os meus entrevistados. A gente tem que falar a verdade. A pessoa que rouba, que furta dinheiro, é porque esse valor já tem um destino. Se pegar nos minutos seguintes, pode ser que ainda consiga recuperar uma parte. Mas de um dia para o outro, dois dias, esquece. Infelizmente, o comerciante, o empresário, nesse caso, fica no prejuízo. Infelizmente. Se prender, pelo menos já dá a resposta e mostra que a polícia está ativa, está vigilante, está sempre em cima do fato. Isso que é importante.